Nossa, foi na caçapa da formiga leão. Agora já era, agora olha isso, gente. A formiga leão em ação mais uma vez. Eita, 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 tá acontecendo. Tá acontecendo, rapaz. No último episódio de formiga leão, nós construímos uma casa pra nossas formigas armadilhas. Eu fui até o pet shop, escolhi o melhor habitat que a gente poderia ter pra elas, enchi de areia, e fui posicionando uma por uma, e esperando que cada formiga leão começasse a construir a sua armadilha embaixo da terra. Pois bem, meus amigos, no vídeo de hoje, nós vamos alimentar elas pela primeira vez, e ver de pertinho como funciona a sua armadilha. E aí, meus inscritos, tudo certo? Eu sou o Vírus, e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Sejam bem-vindos a mais um episódio da série Formiga Leão. E no episódio de hoje, como ficou faltando, nós iremos alimentar essas feras aqui, que já estão montando as suas armadilhas lá dentro, e esperando famintas por suas presas. Pra quem é novo aqui no canal e ainda não conhece, uma formiga leão basicamente é um inseto que cria armadilhas. Geralmente elas costumam se esconder embaixo da terra, e deixam somente as suas mandíbulas pro lado de fora, que são horripilantes, na espera de conseguir caçar qualquer coisa que passar por ali. Pois bem, agora que vocês aí já sabem o que é uma formiga leão, e como mais ou menos ela age na natureza, tá na hora da gente alimentar nossas monstrinhas que estão aqui dentro. Porque eu tô muito ansioso pra poder ver como que elas atacam suas presas, galera. Vocês viram o tamanho daquelas bandíbulas? Sério, se algum inseto passar pela sua armadilha, meu amigo, não tem segunda vez. Elas são certeiras. Tá acontecendo, rapaz. Olha o ataque dessa formiga. Vamos abrir esse terrário e dar uma olhada lá dentro. Olha só quanto caminho elas já fizeram. Elas percorreram por isso daqui tudo, gente. Isso que ainda deu uma movimentada e acabou bagunçando aqui a areia. Mas, ó, se eu não me engano aqui eu tinha visto uma. Por aqui, ó, tem alguma escondida. Eu vou tentar puxar uma delas aqui pra vocês verem, ó. Pera. Ali, 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 ó. Aqui tem uma, eu acho, hein? Não é? Eu tô confundindo as coisas. Aqui, ó, olha só. Achei uma aqui pra poder mostrar melhor pra vocês, gente. Essa é uma dos nossos monstrinhos que estão ali dentro do nosso terrário. Essa ainda é pequena. Deixa eu colocar ela aqui bem no meio, no centro. E vamos ver. Ela começar a construir a armadilha ali. Ó, tá se movendo. Tá começando a cavar. Tá começando a cavar, já se virou. E vai se enterrar ali na terra, hein? Elas são devagarzinho, mas vai indo, gente. Ó, elas vão indo de costas até encontrar o melhor lugar ali. E o engraçado é que elas fazem essa espécie de concha, tá vendo? Fica bem ali no meio, assim, ó. Só com a garrinha pra fora. Vocês vão ver, ela vai descer ali, ó. Vamos dar uma dica pra ela e deixar isso daqui o mais parecido com o tipo de armadilha que ela constrói. É como se fosse uma espécie de buraco, assim, gente, ó. Acho que desse ângulo aqui dá pra vocês entenderem um pouco melhor do que eu estou falando. É como se fossem umas dunas de areia, tá vendo? Olha só, e ela tá bem ali dentro, ó. Elas ficam ali embaixo dessas dunas. Aqui tem outra, ó, que construiu aqui, tá vendo? Aqui tem uma no canto que eu não sei se tá vivo ou não, ou se é uma formiga mesmo. Lá no final tem outras. Tem uns buracos que são maiores, outros que são menores. E elas vão se instalando por essas paradas todas. Parece um deserto, né? E vocês aí, alguma vez já tiveram a experiência de pegar, capturar alguma formiga-leão e construir um terrário assim como eu tô fazendo aqui e gravando tudo pra vocês? Comenta aí embaixo e deixa muito like nesse vídeo também pra poder ajudar essa série e a gente poder fazer mais vídeos assim como esse, tá bom? Eita, parece que tem um andando por ali embaixo da terra, tão vendo? Olha só, tô vendo alguma coisa se mexer por ali. E não tá estranho, tá parecendo formiga-leão, hein? Tá parecendo formiga-leão. Sério, tem várias escondidas aqui embaixo. Vocês precisam ficar de olhos bem abertos e atentos pra poder ver cada movimento ali delas. No vídeo passado eu coloquei várias ali dentro, só que cada uma tá escondida num lugar. O que tá faltando de fato pra nós agora é escolher o que a gente vai dar pra elas de alimentação. Vocês comentaram bastante no último vídeo pedindo pra eu dar uma formiga. Uma das que eu tenho aqui de estimação pra gente então fazer uma espécie de batalha. Formiga-leão versus formigas normais. Que pra quem não sabe, eu também sou criador de outros tipos de espécies de formigas, galera. Olha só, esses daqui são os meus formigueiros. Tem algumas formigas de estimação que tão aqui, ó. Ó, ó, tem uma ali que tá até tomando agora, nesse momento. Não sei se vocês vão conseguir ver ali, ó. No cantinho tá tomando um pouco de mel. Deixa eu abrir aqui o terrário pra tentar mostrar legal. Olha lá, pessoal. Esse daqui é o habitat das minhas formigas de estimação. Tem uma aqui devorando um pouco de mel. Tá tomando ali, ó. Daqui a pouco ela sai aí pra poder falar com vocês. E, cara, tudo isso é conectado ao meu formigueiro de formigas que tão crescendo. Olha só. Eu não sei se eu mostro pra vocês aqui nesse vídeo porque eu queria fazer um vídeo especial. Tem muita gente me pedindo um episódio, inclusive, dessa série. Sério, vocês não imaginam o tanto de formiga que tem ali dentro. Tem muito, muito mesmo. E eu quero ver quem aí consegue acertar. Comenta nos campos de comentário a quantidade de formigas que vocês acham que tem ali dentro, tá bom? Eu vou tá de olho. Mas, com certeza, eu vou dar um pequeno spoiler pra vocês, tá bom? Só quem assistiu esse vídeo vai saber, realmente, a quantidade de formigas que a gente tem ali dentro. Olha isso. É muita formiga e muito ovo que tá sendo criado aqui. É um verdadeiro império essa parada. Tô deixando a gente sonhar. Pera, deixa eu tampar. Não quero mostrar. Para com essa... Senão eu vou estragar tudo que eu tô planejando. Essas minhas formigas ainda vão dominar o mundo. Mas eu tava pensando aqui comigo. Pô, elas são minhas formigas de estimação. Não faz sentido nenhum eu pegar uma delas e dar de alimento pra uma outra formiga. Olha só aqui essa pequenininha, galera. Dá um oi aqui pra uma das minhas formiguinhas de estimação. Essa ainda tá pequena, tá crescendo. É uma das operárias que ajudam a rainha. E eu não sei, cara. Eu não sei se eu deveria dar ela, né? Pra poder comer as formigas leões. Vocês concordam com a parada dessa? Eu acho meio estranho, né? Já que elas são minhas formigas de estimação. Eu dar elas de alimento pra outras. Volta pra lá, minha filha. Eu vou poupar sua vida até porque você trabalha pra minhas rainhas. Então eu acho que eu vou fazer o seguinte. Dá um pulinho na floresta mais perto que tem aqui da minha casa. E vê se a gente consegue encontrar alguma coisa pra elas poderem se alimentar. Caraca, tá cheio de mato, mano. Que isso? A floresta cresceu. Eu tô de chinelo aqui no meio. Ó a água. Tá aqui quase, ó. Tá quase virando já. Caraca, tem que tomar cuidado. Onde eu vou encontrar a formiga? Já trouxe os tubinhos. Que é pra gente poder colocá-las aqui dentro. Eu lembro que uma vez eu vim aqui, ó. Bem nessa bordinha aqui, ó. Por aqui tinha algumas formigas. Inclusive a correnteza da água tá até forte hoje. Olha isso. Se liguem só. Como que tá rápido. Provavelmente choveu. E aí ficou bem forte. Vocês conseguem ver lá dentro? Vamos ver nesse outro lado aqui. Ai, tem um peixe gigante aqui. Caraca. Gigante não, mas grande, né? Pro tamanho do lago. Olha ali na frente. Eu acho que pro lado de lá, se eu não me engano, tem conexão com outro lago. Então toda essa água vem de lá pra cá. Acho que eu encontrei uma aqui, ó. Tão vendo? Pera, 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 amiguinha. Pera, vem aqui. Ah, fugiu de mim. Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara. Tá difícil. Ela tá... Ela tá muito desesperada. Vai, tem outra aqui, ó. No meu pé. Caraca, acho que eu tô pisando num formigueiro. Vem só aparecer várias. Aí, peguei uma. Calma, cara. Tá lá dentro. Isso, boa, garota. Uma tá aqui, pessoal. Só que eu não tenho algodão pra tampar, ferrou. Vamos fazer assim, ó. E aí tem outra aqui, ó. Não vem pra pegar. Elas tão muito rápidas, sério. Aí, peguei outra. Mais uma. Calma, volta lá pra dentro. Lá pra dentro, minha filha. Na minha mão não, que você vai me picar. Ixi, agora ferrou. Aí, tá lá dentro. Pera, entra lá. Ai, caraca. Eu não sei se essa pica ou não. Por isso que eu tô com... Ai, tô com receio. Eita, caiu uma. Vai ter que ser só uma, pessoal. Vai ser essa daqui, que é grande até, hein. Aqui, peguei. Opa. Passou muito rápido assim. Olhem só o que temos aqui. Consegui, pessoal. Peguei três formiguinhas aqui pra gente dar de alimentação. Vou soltar elas dentro do terrário ali das formigas leões. E agora vai tudo começar a acontecer. A gente precisa observar cada movimento. E eu vou tentar registrar tudo. Mas vocês têm que me prometer que vai deixar muito like aqui nesse vídeo. Vamos lá, galera. Eu acho que essa daqui talvez seja a maior entre as três. Vamos remover aqui a folha. Beleza. Abre aqui. E agora colocar ela lá dentro. Assim, pessoal. Dá umas batidinhas aí. Pronto. Aí. Pronto. Tá lá dentro. Eita, nós. Mentira. Já foi pego. Tá sendo pego. Tá sendo pego. Prestem atenção agora. Que as coisas vão começar a acontecer. Essa é a famosa formiga leão. Essa formiga ali tá com uma dificuldade de conseguir subir, pessoal. Parece que ela tá escorregando ali. Como se fosse uma areia morredista, tá vendo? E eu acho que é uma formiga leão ali bem embaixo esperando pra poder dar um bote. Que tal se a gente soltar todas elas lá dentro e esperar ver o que que acontece? Vamos tirar aqui essa parada. E vamos ver o que que vai acontecer então. Eita, 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 eita. Tá acontecendo. Tá acontecendo, rapaz. Se liguem nisso. Eu empurrei ali pra dar uma ajuda pra formiga leão que tava com dificuldade. Mas agora eu acho que já tá acontecendo tudo. Meu Deus. Olha o ataque dessa formiga. A formiga puxou ela pra dentro da terra. Cadê? Já era. Gente, eu tô bobo. A formiga engoliu a outra, botou pra baixo da terra. Que isso, cara? Que ataque foi esse? Olha, eu tô vendo alguma coisa se mexer por aqui. Tão vendo, ó? Eu acho que tem formiga aqui dentro. Olha lá, tá se movendo, ó. Tá se mexendo, pessoal. Mas não tô ficando louco, não. Olha lá. Vamos colocar uma formiga aqui pra gente ver. Ih, acho que não deu certo. Não sei onde tá as garras, mas tem alguém por aí, ó. Fica passando aí em cima, formiga, que você vai ver. Vai ser pega. Mas tem alguma coisa aí dentro. Mexi, mexi, mexi ali, mas não encontrei nenhuma garrinha. Vocês tão vendo alguma coisa? Será que eu tô ficando cego e não tô conseguindo ver direito? Onde será que ela tá escondida? Cuidado, formiga, por onde você pisa aí? Será que era a formiga que tava embaixo da terra e foi consumida pela formiga leão? Então, tô vendo movimentos de novo, ó, ó, ó. Tô vendo movimentos por aí de novo. Vou assoprar, pessoal, pra ver se a gente consegue alguma coisa, ó. Nada, cara. Tem algo se movendo aí, não tem? Não tô encontrando nada por aqui. Mas eu tava vendo movimentos aquela hora. Não sei se se esconderam no meio da terra. Sei lá. Ou eu tô ficando doido. Ó, toda hora eu tô vendo movimentos em outros lugares, parece. Parece que o movimento agora tá pra cá. Aqui, ó. Aqui é uma formiga leão, ó. Ó, olha ela aqui, ó. Tão vendo? Olha ela aqui. Encontrei a filha da mãe que tava aí escondida. É ela que tá fazendo movimentos aí embaixo da terra. Vamos, se esconde. Arma sua armadilha. Tem formiga pra você pegar. Agora é a parte que ela começa a se esconder. Olha lá, gente. Ela tá entrando na terra, ó. Só vai deixar agarrar pra fora, tá vendo? Agora a gente já sabe onde ela tá, né? Uma formiga pode passar por ali, hein? Senão vai acabar se ferrando. Oh, oh. Parece que tem uma formiguinha que tá passando ali na região. Calma lá, minha filha. Tomem cuidado por onde vocês estão andando aí, que tem uma formiga leão armada. Olha lá, olha lá, tá vendo? Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Ai, 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 ai. Tá brincando com fogo. Tá brincando com fogo essa formiga aí, gente. Tá passando muito perto, tá dando muita sorte. Tá brincando com fogo isso aí. E olhem só. Não é que a gente conseguiu um bom resultado? Se liga ali, ó. Ali tá uma armadilha perfeita de formiga leão. Olha aí, ó. Dá pra ver as garrinhas dela ali no meio. Vocês não tão vendo, não? Aqui atrás também tem outro, ó. Aqui embaixo. Se liga. Essa daqui tá um verdadeiro forúnculo. O buraco negro. Eu também tô vendo uma menorzinha ali naquele canto. Tem umas aqui, ó. Que são um pouco menores. Pra lá também tem outra. Acho que pra cá também tem mais uma ali na pontinha. Agora sim, eu acho que elas tão pra jogo. Galera, essa formiga leão é doida, cara. Devorou a formiguinha pela segunda vez, velho. Que isso? Eu acho que eu vou jogar mais uma, mano. Quero ver elas se alimentarem. Até porque eu preciso dar comida pra elas, né? Agora são meus novos mascotinhos. Meus monstrinhos de estimação. Vamos lá, pessoal. Vou soltar mais uma formiguinha aqui. Essa é bem pequena. Talvez a gente consiga ver muito pouco. Mas eu quero gravar bem de perto. A formiga leão ali, aniquilando por ela. Vamos lá, pessoal. Mais uma presa vai ser captada ali pela formiga leão. Tão vendo que ela tá ali aposta, ó. Com a garrinha pra fora. E a gente vai jogar mais uma formiguinha pra ela. Tão vendo ali as garrinhas? Olha lá, olha lá. Ela tá achando que o meu dedo é pra pegar, velho. Quase que ela pegou eu ali. Tá começando, tá começando a armar a armadilha. Olha lá. Se escondiu. Jogou já? Olha as outras se mexendo ali. Se liga, galera. Tá todo mundo faminto agora, com fome, ó. Uma perto da outra. Tem duas ali, ó. Tão vendo se mexendo? Vai uma atacar a outra, hein. Sei lá o que vai acontecer aí com essas formigas leão. A formiga leão tá muito brava, gente. Se liga. Tá o tempo inteiro ali se mexendo, se movendo. Parece que ela tá sentindo o cheiro da presa. Lá vai, galera. Soltei. Ai, 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 ai. Será que a formiga leão pegou? Acho que já tá nas garras, hein. Dali pra frente é só pra trás. Vou mais perto pra ver se a gente consegue gravar de pertinho mesmo. Olha isso. A formiga leão decapitando a outra formiga, gente. Era isso que vocês queriam ver, né. Formiga leão versus formiga normal. Tá acontecendo, hein. Olha isso, galera. Cara, ela tá tentando sugar a outra formiga pra dentro da terra. Tão vendo isso? Tá puxando e a formiga tá ali lutando contra e não tá tendo forças. Vai escapar, vai escapar, vai escapar, vai escapar. Nossa, mas a formiga leão não deixa. Corre, minha filha, daí. Corre. Se você escapar, a gente deixa você ir embora. Corre, minha amiga. Corre. Tem chance de escapar ainda. É uma vacilada da formiga leão e você sai. Bora, formiguinha. Confio em você. Use essas garrinhas aí. Ela tá tentando pegar ali na areia. Tão vendo, pessoal? Cavando, cavando, mas tá tenso. A formiga leão pegou nas costas. Cava, minha filha, cava. Senão você vai ser engolida. A formiguinha tá perdendo suas forças. Cada hora a gente tá vendo ela se movimentando menos. Eu acho que vai acabar cedendo ali pra formiga leão, viu, pessoal? Dali eu tenho certeza que essa formiga não vai conseguir sair tão cedo, cara. Se liga, ela tá ali praticamente enterrada dentro da sua armadilha. E se ela sair, tem outras aqui esperando por ela. Outra ali na frente, aqui no outro lado também. O que não tá faltando nesse lugar aqui é a formiga leão. Olha ali, se movimentando. E dessa forma que ficou a nossa formiguinha ali, gente. Olha lá. Paralisada. Sério, não sei se a formiga leão solta algum veneno, mas ela paralisa tudo aquilo que ela toca. E depois ela só bota pra dentro. Bom, pessoal. Eu deixei algumas horas se passarem, pois eu queria que as formigas leões se adaptassem um pouco melhor ali. E formassem a armadilha com mais clareza pra mostrar pra vocês. Então eu vou aproveitar, pegar a minha amiguinha aqui, ó. Que tá nos meus dedos. Eu acho que ela tá me picando, não tá não? Ou eu tô vendo coisa? Me parece muito que ela tá com a garra ali no meio do meu dedo, rapaziada. Olha ali, ó. Sugando meu sangue. Ai, calma lá. Calma, minha filha. Calma, calma, calma que eu vou colocar você lá com as formigas leões. Venha cá. Opa, tá subindo na minha mão. Pera. Rapaz do céu. Cadê ela? Já perdi. Aqui. Vai pra lá. Boa. Consegui jogar pra dentro. Eita, já caiu direto na armadilha. Nossa. Foi lá com a sapa da formiga leão. Agora já era. Agora, olha isso, gente. A formiga leão em ação mais uma vez. Pegou. Jesus. Agora já era, cara. Olha o bizarro do dia de hoje. Viu, pessoal? Merece muito o like de vocês. E se você é novo, tá chegando por aqui agora mais um episódio de alguma série que eu tenho aqui no canal, no caso aqui da formiga leão, se inscreve aí pra você não perder mais nada que sai aqui todos os dias. Bom, eu deixo com vocês agora nos campos de comentário outras ideias pra gente tá fazendo com a formiga leão e qual será a próxima presa que elas vão devorar. Comenta aí embaixo bastante, demorou? Enfim, tamo junto. Um beijo, um abraço e a gente se vê amanhã. Fui! 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 Legenda por Sônia Ruberti